Gente, as meninas estão com a razão. Ah, qual é, Rodrigo? Qual é? Elas vão levar assim no tapetão, né? Calma, calma, Adamastor, calma. Olha, diante da polêmica e da votação que foi bastante equilibrada, eu proponho que o Grêmio tenha uma diretoria mista com integrais das duas. Você tá tão diferente. Você também. Nem parece mais a Marina de antes. É, tem gente dizendo que não tem mais lugar pra essa Marina. Que eu tenho que crescer, deixar de ser essa menina. Faz o seguinte, esquece os outros. O importante é o que você pensa. Tô perdida, Luciano. Tô confusa, tô me sentindo sozinha. Meus pais tão longe, minha avó morreu. Eu não tenho mais ninguém. Eu sei muito bem o que você tá sentindo. Eu não tô aguentando mais. Se eu não será que a gente... Ai, meu amor... Ô, como você tá no... Ô, cabeludinho, fica assim não, cara. Vai dar tudo certo. É, Bruno. Olha, o sonho da quadribanda, ele não morreu. Ele pode estar no hospital, pode estar na CTI, mas ele não morreu, é. Galera, desculpa aí, mas eu não tô botando a menor fé nessa história. O Lex nunca vai fazer as pazes com o Caio. Ah, vai, sim. E a gente já tem até um plano, né, Fernando? Tem, tem. O plano é esse. Conta logo, tchau, tchau, vai. É o seguinte, é o seguinte, a gente vai arrumar uma situação pro Alex e pro Caio se contar. Eu tenho notícias ótimas. Seu trabalho está salvo e sua carreira vai bombar. Ai, eu acho que o Luciano Pescador morreu. E já tá na hora de você esquecer uma certa jeca bordadeira, né? Isso é alguma indireta pra mim, Veridiana? Indireta? Não, não, queridinha. É uma direta mesmo, por quê? Veridiana, chega. Melhor ir embora mesmo. Vai, foge da raia. É a tua cara. Não, Vicky. Eu nunca vou conseguir ser dura com os outros. Me impor desse jeito agressivo. Vai, sim. É só você querer. Vicky é meio radical, mas... Mas eu entendo o que ela tá querendo dizer. Olha, Marina. Você precisa mudar de atitude. Precisa passar a imagem de uma pessoa forte. Senão vai ter muita gente querendo te atropelar. Que foi, amorzinho? Tá pensando numa resposta? Cala essa boca, garota. E aí, Brilão. Tranquilo? Ah, cara, mais ou menos. Tô assistindo muita falta do som que a gente levava. É. O Andre Banda era maneira mesmo. Pena que o mané do Alex cortou na sonda. Cara, o Alex era muito legal. Ele é muito legal. Apesar das diferenças aí, a gente levava um som bem maneiro. É. Por incrível que pareça, até que rolou sintonia mesmo. Mas acabou. Ah, o negócio é cair dar um pro seu lado mesmo. É isso aí, né? Pois. Valeu, Caio. Valeu, Brilão. Então, Gil. O que você quer falar comigo? Então, Alex, eu tô precisando mesmo falar com você. Só que eu queria ligar pra minha mãe antes. Presta o celular aí, formigão. Claro, Caio. Ah, muito bom, garoto. Já volto, viu? Diego! Que brincadeira é essa? Diego! O que tá rolando aí? Sei lá, o Diego trancou a gente aqui dentro. O quê? Esse gado não tá maluco? Olha só o que me faltava. Você vai maluca, garota? Nem meu pai me manda cala a boca. Ah, mas é claro. Ele não tem coragem de contrariar a princesinha. Por isso que você é assim. Nojenta. Arrogante. Olha lá como é que você fala comigo, Marina. Eu falo do jeito que eu quiser. Sabe por quê, Veridiana? Porque eu tô cansada de você me humilhar. Me colocar pra baixo. Vai fazer o quê? Vai me bater? Chega, Veridiana. Vamos embora. Qual é a Luciana? Foi ela que começou, dá licença. Deixa a Luciana, não se mete. O problema é entre mim e essa garota aí. E a gente vai resolver isso hoje. De uma vez por todas.